A requalificação urbana e marítima na cidade velha que está em curso vai fazer com que seja um ponto de referência e atingirá o ponto alto do seu desenvolvimento, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago. A cidade vai ser um ponto de referência e com mais atratividade e com a conclusão do projeto da ordem marítima, com a conclusão da requalificação urbana, Fortaleza, até secretário, com outros projetos que o governo está a fazer, repara, a cidade velha está crescendo, num ponto alto. Cada monumento em si é um ponto de interesse. Os moradores têm uma joia em mãos para tirar proveito. De várias formas. Agora não, porque já não temos turistas, mas quando havia os cruzeiros, os turistas que viam de uma forma isolada, e os moradores perderam uma grande oportunidade de apresentar ofertas várias. Perderam. Perderam porque não tiveram a iniciativa, apesar de várias alertas, vários pedidos, não tiveram a iniciativa de aproveitar essas oportunidades. Entretanto, o Manuel da Pina acredita que as oportunidades estão na cidade velha e quem as explorar terá certamente uma fonte de rendimento.